Pois é, o Partido dos Trabalhadores programa para o mês de dezembro o seu PED, que é o processo de eleição direta para escolher sua nova cúpula. Vai ser eleição nacional, nos estados e também nos municípios. Aqui no Ceará, a disputa promete. Joaquim Cartax, secretário de cidades do governo Cid Gomes, estava até bem pouco tempo tranquilo. Achava que iria ser reeleito sem qualquer dificuldade. Só que já apareceram dois adversários. O sindicalista Antônio Ibiapina, com apoio de uma tendência ligada ao vice-governador de Estado, Francisco Pinheiro. E também apareceu o prefeito de Quixadá, Hilário Márcio, que diz que é preciso repensar o partido, que está muito dentro do governo e se esquecendo de suas bases. Conclusão, o PT continua o mesmo PT. Se não tem briga fora, arranja briga dentro.